A investigação segue, mas o crime segue sem respostas. Quem e por que matar Alberisson Carlos, o presidente da Associação de Cabos e Soldados de Pernambuco? O suposto atentado simboliza uma ameaça iminente à corporação dos militares, sejam eles policiais ou bombeiros. A greve da Polícia Civil de Pernambuco entra no quarto dia e eles ameaçam parar com os trabalhos no Instituto de Medicina Legal, o IML. O Recife parou por conta de dois protestos na Zona Norte. Na Avenida Norte, os manifestantes queriam a reabertura de um prédio. Já na BR-101, reivindicavam moradias. Veja também, a tensão entre Rússia e Ucrânia ganha novos capítulos. Os dois países trocam acusações e os Estados Unidos entram na briga. Veja também, a tempestade Eunice chega à Europa, já provocando estragos. E ainda, as últimas informações sobre o estado de saúde da vocalista da banda Calcinha Preta, Paulinha Abelha. Atenção para o top de 5 segundos. No ar, um campeão de audiência do seu ponto da notícia. Muito boa noite para você. Segue ainda sem respostas o motivo e quem foi que matou Alberisson Carlos, presidente da Associação de Cabos de Soldados de Pernambuco na noite da última quarta. O Alberisson foi sepultado no final da tarde de ontem no cemitério Parque das Flores. Mas a corporação segue amedrontada com este suposto atentado que está sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Um crime bárbaro e ainda sem explicação. Uma categoria ainda incrédula com aquilo que supostamente seja um atentado aos cabos e soldados das Forças de Segurança de Pernambuco. Alberisson Carlos, de 50 anos, foi executado com 5 tiros a queima-roupa no começo da noite da última quarta, quando deixava a sede da Associação dos Cabos de Soldados no bairro da Madalena, zona oeste do Recife. Alberisson era presidente da associação. Ele deixou o prédio no começo da noite junto com a esposa e se dirigiu ao carro para seguirem para casa. Na rua em que o carro estava estacionado, quatro homens saem de um outro veículo e cometem o crime. Alberisson é levado rapidamente para o Hospital da Restauração, mas morre às 7h25 da noite, 55 minutos depois do crime. O dia foi de homenagens ao Alberisson. Cabos e soldados foram à sede da associação para se despedir dele. Houve grande movimento. Ali próximo estava o palco do homicídio. Numa área residencial, esta rua onde o crime aconteceu é bem tranquila, bem deserta, quase não há movimentação. E percebe-se que para acontecer qualquer crime, aqui é um cenário perfeito. Mas ontem o crime foi de repercussões e proporções muito maiores. E esse aqui é o palco de uma tragédia para a polícia de Pernambuco. A rua do crime é deserta, seja de manhã ou de noite. A região é cercada por prédios e construções abandonadas. A suspeita é de que o atentado foi encomendado. Apesar disso, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, ou DHPP, não tem uma linha investigatória definida. Independente disso, a categoria quer que a justiça seja feita em prol da população. Quando chega o ponto de um representante do próprio estado, PMs e IBM, que na plena luz do dia é abatido, ela se sente mais insegura do que já se sentia anteriormente. Então queremos uma providência justamente do sistema de segurança para que fatos como este não voltem a acontecer e a sociedade volte a dormir como antigamente dormia, quando nos comandos anteriores de polícia, a gente exercia um fato melhor do que o fato atual. Apesar do local desértico, o horário era de movimento. Próximo dali, ocorria um protesto. Nossa equipe estava acompanhando a manifestação exatamente próximo e na hora do assassinato. Nossa equipe estava caminhando aqui na Avenida Caxangá, no sentido centro de Recife, na hora do crime. Não ouvimos tiros, mas percebemos uma grande movimentação policial que indicava que alguma coisa séria estava acontecendo por aqui. Enquanto caminhávamos, pessoas gritavam que alguém tinha sido executado, mas as informações não eram claras. No Expresso Direto de ontem à noite, por volta das 10 horas, as informações estavam mais precisas. Uma boa noite para você. A gente já começa essa edição do Expresso Direto, já trazendo as informações atualizadas de um assassinato que aconteceu agora há pouco, no começo da noite de hoje, no Recife. Um suposto atentado aconteceu contra o presidente do Sindicato de Cabos e Soldados de Pernambuco, Alberisson Carlos. O crime aconteceu por volta das seis e meia da manhã, no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife. Ele saía da sede do sindicato, indo para sua casa, quando um outro carro, com ao menos quatro pessoas dentro do veículo, o interceptaram numa rua deserta, no próximo à sede do sindicato, e cometeu o suposto atentado. Cinco disparos a queimar roupa acertaram o presidente do sindicato, que foi socorrido prontamente para o Hospital da Restauração. Exatamente 55 minutos depois do assassinato, Alberisson morreu no Hospital da Restauração. Nós demos a notícia em primeira mão do falecimento de Alberisson Carlos aqui nas redes sociais do Ponto Direto. A notícia foi confirmada com exclusividade pela nossa equipe através de uma fonte segura do Hospital da Restauração. Por sinal, as notícias ainda estão chegando a todo momento, nós estamos apurando, nós estávamos praticamente do lado do local onde o crime aconteceu exatamente na hora, porque nós estávamos cobrindo um protesto que tinha fechado parcialmente a venda da Caixangá, onde a gente vai falar ainda nessa edição sobre esse protesto, quando de repente chegou a notícia deste atentado, nós ainda estávamos tentando apurar onde foi, com quem foi, enfim, aí chegou as informações concretas, agora há pouco, na hora em que a gente tinha voltado para cá para a gente poder nos preparar para fazer a edição do nosso jornal aqui para vocês. Alberisson Carlos atuava na Polícia Militar de Pernambuco há 19 anos. Entre o fim de 2016 e começo de 2017, liderou um movimento conhecido como Operação Padrão, pedindo melhores condições de trabalho e reajuste devido nos salários dos fardados. Chegou a ser expulso da corporação e até foi preso, sendo acusado de críticas desonrosas contra o governador Paulo Câmara do PSB, num nítido ato de perseguição. Na sua última entrevista, Alberisson pediu um aumento nas rondas policiais nas ruas do Estado, devido ao aumento da criminalidade. Uma fonte do Ponto Direto informa que Alberisson estava se articulando para se candidatar à Câmara de Vereadores do Recife para lutar pelos direitos dos agentes em prol da segurança da população. Logo depois, Alberisson foi levado para o cemitério Parque das Flores, onde foi enterrado. Autoridades e integrantes das polícias civil, militar e bombeiros das duas categorias lamentaram a morte e se solidarizaram com a família de Alberisson Carlos. Fato é que a morte de Alberisson Carlos está sendo investigada, ainda precisa ser respondida a alguns pontos, mas a suspeita é grande de que tenha sido um atentado encomendado por algum motivo, seja ele político ou não. Fato é que, independente da forma, da origem do que aconteceu, este é um crime que atentou a categoria, seja ela de bombeiros ou policiais, civis ou militares, uma vez que a categoria que representa a segurança da população está sobre ameaça, seja só lá Deus quem sabe quem. Enquanto isso, a polícia civil de Pernambuco segue seu movimento grevista. No quarto dia de paralisações, a categoria agora ameaça parar com as atividades do IML e faz novas denúncias contra o governo do estado. A justiça bloqueou 600 mil reais destinados ao SINPOL, o sindicato dos policiais. O Tribunal de Justiça do Estado classifica a greve como ilegal. Em contrapartida, os agentes seguem denunciando o descaso do governo Paulo Câmara para contra a categoria. Os policiais alegam que o governo não está negociando e sucateia as ferramentas de trabalho, precisando os agentes trabalharem na base do improviso, o que faz a polícia civil de Pernambuco ser a mais defasada, decadente e mais despreparada do país. E não é só a polícia que está sendo defasada, está sendo sucateada no estado de Pernambuco. Hoje teve dois protestos que parou a zona norte do Recife. Um foi no bairro da Guabiraba, na zona norte, e o outro foi ali um pouco mais perto, na BR-101. Na avenida norte, os manifestantes bloquearam as duas vias da estrada. A manifestação começou por volta do meio dia e meia, terminando meia hora depois. O trânsito ficou complicado. O motivo do ato foi o fechamento de um prédio público municipal. Na BR-101, no sentido paulista, o protesto fechou a via. Moradores reivindicavam um prédio antigo de um motel abandonado, usado como moradia. O ato registrou confusão e pessoas feridas. Por volta de uma e meia da tarde, os manifestantes começaram a liberar a via. No final da tarde de hoje, um depósito de um almoxarifado pertencente ao Instituto de Saúde Amaury de Medeiros, ligado à Secretaria de Saúde de Pernambuco, pegou fogo no bairro da Boa Vista, área central do Recife. O depósito fica do lado da Universidade Centro Universitário Brasileiro, Unibra. O fogo teria começado, segundo nota da Secretaria de Saúde, por, a princípio, um curto circuito. Sem o fogo, o incêndio não causou danos na estrutura do prédio e nem causou perdas materiais. Também não houve vítimas. Cinco viaturas dos corpos de bombeiros foram acionadas para conter as chamas, que poucos minutos depois foi controlada. Um poste caiu em cima de um ônibus no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, no começo da tarde de hoje. Um poste teria tido ali um curto circuito num transformador, se partiu em dois e caiu em cima de um ônibus da empresa Borborema, que fazia a linha Piedade. O incidente aconteceu bem ao lado da pracinha do bairro. Não houve feridos, mas as causas do suposto curto circuito ainda precisam ser investigadas. E a seguir você vai ver informações sobre a tragédia de Petrópolis. Há risco de mais chuva para hoje. Veja também as informações sobre a tensão entre Rússia e Ucrânia envolvendo os Estados Unidos, e as informações sobre o estado de saúde da cantora Paulinha Abelha. A gente volta já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A tragédia de Petrópolis no Rio de Janeiro pode ganhar proporções ainda maiores. Até o presente momento, mais de 100 pessoas morreram e mais de 200 seguem desaparecidas embaixo das terras das encostas que deslizaram devido às fortes chuvas da tarde de terça-feira. Os trabalhos seguem. O número de desaparecidos crescem, assim como de mortos. A cada instante, a esperança diminui e o risco da catástrofe continuar só aumenta. As chuvas devem continuar em Petrópolis. Hoje, já de volta ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou a cidade e disse o que viu. Vimos pontos localizados, mas de uma intensa destruição. Vimos também regiões que existiam casas, pelo que nós vimos perifericamente ao estrago causado pela erosão. Então, uma imagem quase que de guerra. É lamentável. Tivemos uma perfeita noção da gravidade do que aconteceu aqui em Petrópolis. O governo federal já liberou 2 milhões de reais para a restauração de Petrópolis, naquela que já é a pior tragédia natural da cidade. Segundo o portal de notícias G1, agora às 10 horas e 17 minutos, 136 pessoas morreram. Mais de 200 pessoas estão desaparecidas. O número de desaparecidos ainda é incerto, devido aos registros contraditórios que estariam acontecendo entre o Corpo de Bombeiros e as Polícias Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro, além dos números da Prefeitura da cidade de Petrópolis. A previsão é de mais chuva para as próximas horas na cidade. Neste sábado deverá ser mais um dia de chuvas intensas que podem agravar ainda mais a situação da cidade e, consequentemente, atrapalhar o trabalho das equipes de resgate da primeira enxurrada de terça-feira. Bom, uma informação que chega agora é que a Procuradoria-Geral da República vai pedir o arquivamento do caso do inquérito que investiga crime de prevaricação por parte do presidente Jair Bolsonaro no caso da compra da vacina Covaxin. Este caso teria envolvido uma suposta omissão por parte do presidente da República em alguns pontos envolvendo a compra da vacina indiana contra o novo coronavírus, o que geraria um suposto crime de prevaricação que foi investigado na CPI da pandemia, foi instaurado esse inquérito contra o presidente sobre este caso e que a PGR agora vai pedir o arquivamento deste processo em específico. O Supremo Tribunal Federal transformou o ex-deputado e ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson, em réu em ao menos sete crimes. Roberto Jefferson foi enquadrado nos crimes de calúnia, meace e homofobia. Ao todo, o ex-deputado virou réu por sete crimes. Seis ministros votaram a favor do pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, o mínimo para a formação na maioria da Suprema Corte. Além do relator, Alexandre de Moraes, os ministros Gilmar Mendes, Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Carmelúcia votaram a favor da petição. Desde agosto, Roberto Jefferson está sob status de preso. Mês passado, foi autorizado a ir para a prisão domiciliar devido a problemas de saúde, mas com ressalvas, como o uso de tornozeleira eletrônica, não ter nenhum contato externo fora da casa e nem utilizar as redes sociais. No Canadá, caminhoneiros são presos após fazerem o chamado comboio pela liberdade, protestando contra a obrigatoriedade da vacinação no país. As autoridades canadenses informam que os detidos foram presos sem resistência. As prisões acontecem dias depois que a justiça determinou o fim do comboio pela liberdade, devido à crise que Ottawa se encontrava. Apesar da decisão, os caminhoneiros seguiram bloqueando os acessos à capital canadense. Os caminhoneiros protestam contra a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid no país. Países da Europa já estão enfrentando a tempestade Eunice, com ventos recordes de até 195 km por hora. A chegada de Eunice provocou o acionamento de dois alertas vermelhos no Reino Unido e na Irlanda. Em Londres, as pessoas devem evitar sair de casa. 130 mil famílias britânicas estão sem luz e mais de 80 mil na Irlanda. Meteorologistas registraram ventos recordes de até 195 km por hora e ondas gigantes nas costas sul e sudeste. França e Holanda já registram impactos da tempestade, que deve seguir a Europa adentro, podendo atingir a Dinamarca já nos próximos dias. No sudeste do Afeganistão, um menino de 5 anos morreu depois de ficar 3 dias dentro de um poço de 25 metros de profundidade. As equipes de resgate desde então estavam mobilizadas em resgatar a vítima da vala. Conseguiram içar o menino vivo, tirando ele vivo ainda do buraco. Mas antes de chegar ao helicóptero para ele poder receber os primeiros socorros, a vítima não resistiu, infelizmente. No mar Jônico, entre a Grécia e a Itália, uma embarcação pegou fogo com 290 pessoas a bordo. 12 pessoas seguem desaparecidas. A embarcação teria pegado fogo quando o Ferri saiu da Grécia em direção à Itália. No meio do percurso, acabou pegando fogo. A causa do incêndio é desconhecida e vai ser investigada pelas autoridades gregas. Através de uma declaração, a empresa dona da embarcação lamentou o acidente e garantiu que não foi detectado nenhum derrame de combustível no mar, revelando que a estabilidade do navio não parece estar comprometida, segundo informações vindas da rede de notícias europeias Euronews. E a tensão entre Rússia e Ucrânia está ganhando cada vez maiores proporções, talvez piores do que antes dessa semana. Isso porque houve um ataque ali no sul do país, onde Rússia e Ucrânia trocam farpas. Um acusa o outro. Os Estados Unidos entrou na briga e aumentou o tom contra os russos e até pôs o Brasil no meio, dizendo que os brasileiros, por conta da viagem de Jair Bolsonaro a Moscou, tinham se contrabandeado para o lado de Vladimir Putin. Uma saída em massa foi realizada na região ucraniana controlada pelos separatistas. Eles alegam temerem o ataque das forças de Kiev, o que poderia vir a ocasionar a justificativa para a Rússia invadir a Ucrânia. O governo americano informa que 190 mil soldados russos circundam o país por terra e mar e disse que vai responder com rigor à expulsão do embaixador dos Estados Unidos de Moscou. A Rússia segue negando que pretende invadir a Ucrânia. No decorrer da semana, o governo de Vladimir Putin divulgou imagens da retirada de parte dos militares das proximidades das fronteiras com a Ucrânia, mas o Washington acredita que isso tenha sido uma forma de desviar o que realmente os russos estariam planejando fazer. Ontem, um ataque no sul da Ucrânia elevou ainda mais a crise. A Rússia acusa dizendo que foi a Ucrânia que atacou. Os ucranianos alegam que o ataque foi forjado pelos próprios militares de Putin. Ou seja, segue indefinido tudo o que pode acontecer na região nas próximas horas. Não é para menos, até porque especialistas estão dizendo rotineiramente que a viagem de Bolsonaro a Moscou essa semana foi completamente inoportuna. E essa tensão pode gerar consequências na economia, não somente dos brasileiros, mas no mundo inteiro. Você vai ver agora, nesse intervalo, o boletim Momento Econômico, onde percebe-se que todas as moedas e todas as bolsas de valores estão registrando queda, algumas até muito enfáticas, por conta justamente dessa crise entre Estados Unidos, Ucrânia e Rússia. E a seguir, logo depois do intervalo, você vai ver as informações sobre o estado de saúde da cantora, vocalista da banda Calcinha Preta, Paulinha Abelha. E ainda, os gols do Campeonato Pernambucano entre Náutico e Veracruz. A gente volta já. E ainda, os gols do Campeonato Pernambucano, E ainda, os gols do Campeonato Pernambucano, Do Campeonato Pernambucano. Legenda Adriana Zanotto Vamos agora aos números da pandemia no Brasil. Segundo dados do Consórcio Nacional de Veículos de Imprensa liderados pelo portal de notícias G1, nas últimas 24 horas o Brasil registrou 1.114 mortes por conta do novo coronavírus e novos 122.748 casos foram confirmados. No total, nosso país tem 643.111 mortes por conta da Covid e 28.064.224 casos de Covid desde o começo da pandemia. A média móvel de mortes está numa média de 840, numa variação de 12% positivo, que aí indica, segundo especialistas, uma tendência de estabilidade. No caso da média móvel de casos por dia, a média é de 110.312 casos positivos a cada dia, numa média que está em queda de 37%, estando aí em tendência de queda. 15 estados, ou melhor, 16 estados estão em tendência de alta no número de mortes por conta do novo coronavírus. São Distrito Federal, Rondônia, Amapá, Tocantins, Alagoas, Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, Pará, Ceará, Paraíba, Roraima, Paraná, Acre, Rio Grande do Sul e Sergipe. Nove estados estão em tendência de estabilidade. São Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Goiás e São Paulo. Os estados que registram queda no número de mortes são Mato Grosso e Amazonas. O consórcio também divulgou dados da vacinação no Brasil. Segundo os dados do consórcio, o total de pessoas que tomou a primeira dose da vacina contra a Covid foram 170.938.256 pessoas. A partir dos 5 anos de idade, este grupo tem uma representação de 85,4% de toda a população total do país vacinada com a primeira dose. Quem tomou a segunda dose estaria totalmente imunizada seriam 76,82% de toda a população a partir dos 5 anos que seria um total de 153.759.398 pessoas. Quem tomou a dose de reforço foram 36,73% da população acima dos 5 anos no Brasil, o equivalente a 59.425.958 pessoas. Total de crianças de 5 a 11 anos que tomaram a primeira dose foram 6.909.877, o que representa pouco mais de 33% de toda a população nesta faixa etária. Total de doses aplicadas foram 384.123.612 doses aplicadas na população brasileira. A vocalista da banda Calcinha Preta, Paulinha Abelha, está internada em Aracaju, em estado de coma. Segundo o boletim médico do hospital, onde ela está internada na capital sergipana, Paula Abelha estaria em estado grave, mas estável, uma vez que a infecção, segundo o hospital, estaria controlada. Paula Abelha deu entrada neste hospital em Sergipe depois de ter passado mal devido a problemas renais que ela teve durante um show em São Paulo. Ela foi levada para este hospital na capital sergipana e de lá, desde então, seu quadro clínico vinha sendo acompanhado. Chegou a ser feita uma diálise, ali um filtro para a circulação sanguínea dos rins, quando houve ontem a divulgação desse boletim médico de que Paulinha estaria em coma devido a uma infecção bacteriana no cérebro. Porém, as informações são de que essa infecção já estaria controlada. Vamos agora aguardar os próximos passos e torcer para a melhora da vocalista da calcinha preta aqui. A Paulinha Abelha tem 43 anos e está na música, no mundo da música, desde 1990, cantando em especial o estilo chamado forró eletrônico. Futebol. Náutico pelo Campeonato Pernambucano ontem venceu o Veracruz por 2x1. Com isso, o Timbu está em quarto lugar com 9 pontos conquistados. O Timbu tem 4 jogos e 9 pontos conquistados no Campeonato Pernambucano e aparece na quarta colocação. O Timbu fez gols com Juninho Carpina e com Albuquerque. Logo, o primeiro gol foi de Juninho Carpina, aos 13 minutos do primeiro tempo. E no segundo tempo, Albuquerque fez o segundo gol do Timbu. O gol do Veracruz saiu logo 3 minutos depois. Finalizando assim, 2 para o Náutico, 1 para o Veracruz. Veracruz que é vice-lanterna com apenas 1 ponto conquistado. E amanhã vai ser o clássico das multidões. Vai ter o clássico das multidões. Esporte e Santa Cruz vão se enfrentar pelo Campeonato Pernambucano. Este jogo era para acontecer semana passada. Mas devido a recomendações da Polícia Militar, foi adiado para amanhã. E isso aí vai haver o jogo do Esporte Santa Cruz na Ilha do Retiro. Com a presença da torcida rubro-negra. Para também, é uma recomendação da Polícia Militar, evitar confusões pela cidade do Recife. O clássico vai ser entre dois gigantes conhecidos e tradicionais do futebol pernambucano. Santa Cruz pode consolidar a sua liderança. Já o Ilha do Esporte pode chegar ali próximo do G4. Ficar ali no G4 ou até mesmo chegar a pegar a segunda colocação. Quem sabe não, do Retro, que está imbatível neste Campeonato Pernambucano. Quatro jogos ele já fez. Todos os quatro venceu. Nem sequer empatou, venceu todos. E é um time novo no Campeonato Pernambucano. Mas que já está dando trabalho para times grandes. Mas vamos acompanhar isso e no Domingo News a gente vai trazer o resultado do clássico entre esporte e Santa Cruz. O Expresso de hoje fica por aqui, mas volta na segunda-feira se Deus quiser. A todos vocês, uma ótima noite, bom fim de semana e o Expresso volta na segunda. A todos vocês, muito obrigado e uma boa noite para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho